É muito bom acordar de alto astral Um cenário de cinema com o lindo visual Se liga numa frequência bem maneira Gerada em capuí para o nosso litoral Nosso litoral A chancada deslizando em mar azul Traz de volta pra casa nosso herói o pescador De retiro grande a Manibu A FM Praiana vai distribuindo amor Oh, 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 oh Está no ar a emoção Oh, 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 oh Utilidade pública, amizade, informação Oh, 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 oh O vento sopra a música e espalha Oh, oh, oh FM Praiana Aqui toca a sua praia FM Praiana O vento sopra a música e espalha O vento sopra a música e espalha E aí